A União Econômica e Monetária é um acordo entre nações europeias que partilham uma moeda única, o euro, e uma única política econômica que impõe condições de responsabilidade fiscal. Os 27 Estados-membros têm presentemente diferentes graus de integração na União Econômica e Monetária. Fase 1. Em 1979, foi estabelecido o Sistema Monetário Europeu para ligar as moedas e evitar grandes flutuações entre seus respectivos valores. Foi criado o Mecanismo Europeu das Taxas de Câmbio, nos termos do qual as taxas de câmbio da moeda de cada Estado-membro obedeciam a ligeiras flutuações, mais ou menos 2,25% para cada lado do valor de referência. No final dos anos 1980, o mercado de cada um dos Estados-membros cresceu e acercou-se dos vizinhos, configurando o que se poderia chamar Mercado Único Europeu. A criação de uma moeda única para o Mercado Único parecia a solução lógica, pelo que a ideia regressou em força. Os critérios de adição à União Europeia e de adoção do euro foram fixados em três documentos. O primeiro é o Tratado de Mastrichit, de 1992, que entrou em vigor em 1 de novembro de 1993. Mais tarde, mas ainda nesse ano, o Conselho Europeu de Copenhague criou o segundo documento, os critérios de Copenhague, que classificaram os objetivos gerais do Tratado de Mastrichit. O terceiro é o contrato-quadro negociado com cada país candidato antes da entrada na União Europeia. Ao longo dos anos, os critérios têm sido aperfeiçoados por legislações comunitárias e deliberações da Justiça Europeia. Fase 2. Em 1995, a Alemanha faz aprovar a mudança de nome do ECO para Euro. A segunda fase da União Econômica Monetária pode ser comparada à admissão de um Estado-membro no MET-2, onde terá que se manter durante pelo menos dois anos antes de adotar o euro. Fase 3. Em 1 de janeiro de 1999, o euro foi adotado na forma não material com as taxas de câmbio das moedas de 11 dos, então, 15 Estados-membros fixadas no seu valor do último dia de 1998. O Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio, o MET, deu lugar ao MET-2, funcionando como o anterior, mas agora no contexto de um euro realmente existente. O euro era a moeda virtual dos 12 países da chamada Zona Euro. Era usado na contabilidade e as empresas podiam fazer as chamadas transações seguras em euros, uma vez que as taxas de câmbio entre as suas divisas eram fixas. Preparando a introdução do euro, em 1 de janeiro de 2002, foram impressas mais de 14 bilhões de notas, valendo cerca de 633 bilhões de euros, e 52 bilhões de moedas foram cunhadas, gastando 250 mil toneladas de metal. A terceira fase da União Econômica Monetária pode correlacionar-se com a entrada na Zona Euro de um Estado-membro, após adesão ao MET-2 e cumprimento dos critérios de convergência, pelo menos durante dois anos. O Taxo de Estabilidade e Crescimento foi proposto pelo Ministro Alemão das Finanças, como instrumento de garantia de sólidas finanças públicas e redução do risco de inflação. Conta-se que os Estados-membros têm um déficit orçamental anual não superior a 3% do PIB e uma dívida pública abaixo de 60% do PIB. Contudo, se um Estado-membro apresenta déficit excessivo com caráter persistente, os outros Estados-membros podem decidir a cobrança de sanções. Se dois anos depois o déficit excessivo persistir, a verba mantida em depósito será convertida em multa, mas tal não acontece antes de um longo processo. Até a aplicação das sanções, o processo vai pressionando crescentemente os Estados-membros no sentido da correção do déficit excessivo. No caminho para a mudança, vários Estados-membros recearam que outros não mantivessem a disciplina rigorosa na política econômica, indispensável ao florescimento do euro. Em 2004, uma comunicação da Comissão admitiu possíveis reformas no pacto. Um ano depois, o Conselho e a Comissão concordaram em rever o pacto, o que resultou uma maior flexibilidade na análise de uma crise econômica como causa do déficit excessivo. Essa revisão visa também correções mais estruturais e duráveis dos déficits. Além disso, o pacto revisto defende que a melhoria da situação fiscal se deve manter mesmo quando o déficit baixa dos 3%, pois o maior ritmo de redução da dívida é essencial para enfrentar o impacto orçamental. Muitos consideram que o pacto foi bastante suavizado e que será difícil aplicar sanções a qualquer Estado-membro, a não ser no caso de manutenção de déficit excessivo durante vários anos. Quando o euro foi lançado em 1999, o Banco Central Europeu assumiu total responsabilidade pela política monetária da zona euro, fixando as taxas de juros e gestão de reservas de divisas estrangeiras. É dirigido por um presidente nomeado pelo Conselho após consultas ao Parlamento Europeu. O principal objetivo do Banco Central Europeu é a manutenção da estabilidade dos preços, que é acompanhada cuidadosamente pelo presidente e sua administração para que não ultrapasse 2%. O segundo objetivo da estratégia monetária do Banco Central Europeu é a evolução da quantidade de dinheiro em circulação, chamado dinheiro corrente. As orientações políticas gerais são tomadas pelo Conselho da Administração, que reúne-se quinzenalmente e é constituído por um conselho executivo de 6 membros e pelos governadores dos bancos centrais dos Estados da zona euro. Uma grande questão ao longo dos anos tem sido o problema da transparência. Membros da Comissão dos Assuntos Econômicos e Financeiros têm lamentado o fato de o Banco Central Europeu tomar as suas decisões à porta fechada. Para os Estados-membros que aderiram ao euro, as mudanças foram grandes. A decisão inicial de passar do mercado único a uma moeda única pode ter sido prática, mas subjacente à União Econômica e Monetária. Encontra-se um projeto político muito profundo. Ao entrar para a zona euro, um Estado-membro torna-se parte do núcleo Europa, onde a integração é mais forte e avançada do que no âmbito da União Europeia 27. A Eslovênia, o mais recente membro da zona euro, tomou o caminho mais veloz e direto para a integração. A Comissão Europeia propôs a adesão da Eslovênia ao euro em menos de dois anos. Nos termos dos respectivos tratados de adesão, os dez novos Estados que entraram na União Europeia em 2004 têm obrigatoriamente que adotar o euro. O que significa adotarem integralmente o quadro legal da União. Nenhum dos novos Estados decidiu, como a Dinamarca e o Reino Unido em 1992, excluir-se do euro. Portanto, cada um deles aderirá à moda quando preencher os critérios de convergência. Em vários novos Estados e membros da União Europeia, a opinião pública está a mudar. Muitos cidadãos sentem que os benefícios da adesão têm chegado lentamente. Mostram-se muito prudentes quanto à entrada no colete de forças que a política econômica da União Econômica Monetária aparentemente representa. Além disso, veem que as maiores economias da zona euro têm tido dificuldade de crescimento, enquanto as suas economias nacionais têm vindo a crescer muito rapidamente. Muitos cidadãos dos novos Estados-membros notam que cada vez mais a falta de vontade dos velhos Estados em ajudá-los a crescer, por medo da concorrência que depois lhe farão. Para mais, muitos dos novos Estados da União Europeia têm a impressão de que os critérios econômicos que têm a cumprir lhes são aplicados de forma mais rigorosa do que previsto no reformulado Pacto de Estabilidade e Crescimento, o qual rege os países da zona do euro. No 1º de janeiro de 2007, o euro fez 5 anos como moeda física. A sua introdução foi globalmente vista como uma história de sucesso. O forte e estável euro tornou-se uma das duas divisas internacionais que lideram a economia global. A estabilidade econômica e de preços trazida pelo euro é globalmente favorável ao clima econômico. Estimativas atuais apontam para uma subida de 5% a 15% no comércio entre a euro desde a introdução da moeda única. Enquanto os benefícios práticos do euro são largamente reconhecidos, a mudança de ambiente econômico por ele gerado traz problemas aos dirigentes políticos. Os governos tiveram dificuldade em trabalhar com os novos constrangimentos da política econômica, ao ponto de algum deles acusarem o euro de limitar a sua ação política. A queixa mais frequente será, talvez, a incapacidade dos Estados-membros fixarem as suas próprias taxas de juros. A inflação é o grande medo do euro, o que foi significativamente alimentado pelo relato que se seguia a grande mudança de 2002. Desmentindo a impressão geral, inquéritos feitos para a comissão mostraram que, em geral, a mudança para o euro não arrastou um aumento de preço significativo. Em termos genéricos, o efeito da alteração de moeda de pagamento foi, em média, inferior a 0,3%. A maior questão para uma União Econômica Monetária nos próximos anos, tal como para o conjunto da União, será o confronto de interesses europeus versus nacionais. A economia da zona euro mantém-se forte, com as últimas flutuações das taxas de juros do euro inferiores às do dólar. O euro afastou o dólar como divisa pré-eminente no mercado internacional de títulos, e ganhando terreno à custa do dólar, corresponde hoje a um pouco mais de 25% das reservas internacionais. O euro afastou o dólar como divisa pré-eminente no mercado internacional de títulos,